Era da Palavra, um com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ótimo, esse nome é, ótimo, esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ótimo, esse nome é, maior que tudo Ele é. Ótimo, esse nome é, nome de Jesus. Amém. 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 É o reino, tu é a glória Que nós de todos vamos estar Teu Deus o que sobe é Teu Deus o que morre é O nome de Deus O nome de Deus O que nós de todos vamos estar Teu Deus o que sobe é 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 Amém. Amém.